Agradecer a CECOM, a CEDURB, CEMOB, CIFLA, SAMU, EILU, Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros E o apoio do BNB e a Caixa Alô João Pessoa Todo mundo tomou pra cima pra receber Chegou a hora, chegou a hora Do forral, das raízes, da genealogia Chegou a hora de Agradecer a CIDURB! Agradecer a CIDURB, CEMOB, 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 CEMOB. Agradecer a CIDURB! Agradecer a CIDURB, CEMOB, 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 CEMOB. ANGELU, Guarda Municipal, b можно forral aramis de quatro anos 1972,...! Agradecer a CIDURB, CEMOB CEMOB, 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 CEMOB nonentハハ O SONIDOR B Lara né有人 줄 ou долларов O SONIDOR B Lara é verde, o caba é convicado O SONIDOR B能иче, não coloca no seu É a dor, 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 é a dor. Vou ver também essa pobreza tão cinjada que o quebram que tanto vela que paga como arrepiado. Seu ex-cabado, remexe dentro da gente baterou, que tá contente e aceada essa mulher. Eu vou, eu já vou, eu não confio hoje, a dor, é 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 a dor. Mas a música é só fora, né? Se já tá chugada, pitando vela, fica toda arrepiada Só é quebrado, remexe dentro da gente A manhã se lavou, a manhã fosse A água espalhada, queimando a mão da manhã bolha A manhã se lavou, a manhã se lavou A manhã se lavou, a manhã fosse O que é tudo é porque é uma barriga de um velho piranidino Um peregrino, cura, grito e confiança Pra quejar da festança do povo da Paraíba A manhã se lavou, a manhã se lavou 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 Fiquei no mal destino, destino e valentão Fiquei em seu cavalo pela noite do sertão No céu parei a noite, ficou rubra do clarão E viu passar no fogaré, no rebanho do céu Enfiai, enfiai Enfiai Enfiai, enfiai No reino pelo céu As ruas ferraduras, punham brasas perpar Os folhos com o fogo galopado sem parar Atrás vêm no maquinhos como loucos A gritar vermelhos, a gritar também Galopando o pé também Enfiai 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 Música Música 23 de junho, noite de São João Música 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 Se preciso dar rumo de ponta de vaca ou não Se não devo parar os meus passos à beira do aviso Para ter mais tarde na praça ele era o topão Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Eu sei que ela vira enrolada no espaço de alguém E não só ninguém a noite vem cá eu pudei a janela Eu arrependo essa dor que eu sinto por ela O que me vem do cara do pensando nos problemas do mundo Eu das coisas duvido que o povo tem a voz de ver É que o homem às vezes se sente mais bem a sua dor Eu me pede, me dá maladeira, me dá maladeira, me dá maladeira A vida eu não darei pro neto, o jeito que a minha vida vem Depois de me achar, me chora, me brilho, me brilho A vida eu não era de nada, o jeito que a minha vida vem Depois de me achar, me chora, me brilho, me brilho A vida eu não era de nada, o jeito que a minha vida vem Quando a estrela brilhada tá bebida Perdi na volta, empire, me brilho, me brilho Depois de me achar, me brilho, a sensação da góia Meio na vizade cai, com aspas que morra, me vence, E o bomgeta, por favor, com ensalada As procuras da calda do pai A fedoração do país, de percentual de produzir Obrigado.